O homem em liberdade condicional volta ao presídio após ser preso pela polícia, acusado de porte ilegal de arma. Estava fazendo o que armado, hein? Repórter Lenilda Cavalcante. Edvaldo Sousa, à noite de segunda-feira, e policiais militares do serviço reservado do CPO1, Comando de Policiamento Operacional, prenderam a Lanqueite Justa da Silva, 36 anos, através de uma andade de prisão preventiva decretada pela juíza Mahat, Manasfi e Manasfi. É o seguinte, o Lanqueite Justa da Silva, ele estava no regime condicional, ele que cumpria a pena do presídio Francisco Oliveira Conte. Ele estava na condicional para trabalhar durante o dia e à noite retornar para o presídio. Mas ele não retornou, segundo o mesmo, eu conversei da polca, ele não quer gravar entrevista. Ele sofreu um acidente e tinha uma cirurgia na perna direita. Mas ele levou uma pancada nessa cirurgia e essa ferida se evoluiu para uma lestimoniose. Ele teria pedido ao advogado que comunicasse à juíza da vara de execuções penais a situação de saúde do mesmo, que o impedia de retornar para o presídio, já que precisava do tratamento. Mas isso não aconteceu e a justiça decretou a sua prisão preventiva por fuga do presídio Francisco Oliveira Conte. Mas aconteceu o pior ainda para o Lanqueite. Quando a polícia, os policiais militares do serviço reservado foram até a residência na rua Belo Horizonte, bairro Montenês, ele se encontrava, não esboçou reação, mas com ele a polícia apreendeu este revólver municiado calibre 38. Aí a situação do Lanqueite ficou complicada, porque estando incondicional, mesmo não estando, o cidadão comum não pode portar arma. E ele que está incondicional portando arma, agora ele vai ter que cumprir o restante da pena por assalto em função dessa fuga e vai ainda responder o processo por porte ilegal de arma. Essa é a situação, portanto, do Lanqueite Justo da Silva, de 36 anos, e o trabalho realizado por policiais militares do serviço reservado do CPO, Comando de Policiamento Operacional da Polícia Militar. Lenilda Cavalcante, para o Gazeta Alerta. Lenilda Cavalcante, para o Gazeta Alerta. Lenilda Cavalcante, para o Gazeta Alerta.